São Paulo é muito roqueira, identifico essa cara em muitas vertentes, do punk rock ao country rock. E aí vou chegar na outra que eu queria, que é, eu acho que a música sertaneja é paulista. São Paulo é uma cidade do interior, apesar de ser uma capital. A música interiorana do Brasil passa por São Paulo fortemente, de Nesita Barroso, Cascatini, Ana, até as duplas que vêm pra cá, Tãozinho, Chororó, Zé de Camargo, Luciano, etc. Só que São Paulo quer ser Nova Iorque e Londres, então ela foge dessa identidade como o diabo foge da cruz, né? São Paulo não quer parecer aipira, sertaneja, interiorana. Só que eu acho que não escapa. Eu pensei, vocês vinham aqui me interessar, eu vou botar uma camisa xadrez, porque xadrez é a roupa do sertanejo. O Nirvana, Kurt Cobain é o quê? Senão música caipira norte-americana, não é mesmo? Seato, o grande. Estava lendo sobre isso hoje, o texto não quer dizer nem quem, mas o número de coisas que a atual administração paulistana proibiu. É proibição em cima de proibição. Proibiu do fumo, que é uma coisa controversa, eu até fumo em lugares fechados, eu até concordo em parte, mas proíbe os artistas de rua. Hoje tá proibindo, tá querendo proibir a entrega de sopa pros moradores de rua, né? É um ambiente assustador, assim. Tchau, tchau.